Quando surge família, rapaziada, queria trazer o vídeo da Leila e ela falando sobre aquela polêmica no pós-jogo contra o São Paulo, depois de 3, 4 dias praticamente, né? Segunda, terça, quase beirando quarta-feira, ela apareceu pra falar sobre a polêmica. A gente tem muita coisa aí desse vídeo, é uma exclusiva que ela deu pro GE, quase 5 minutos de coletiva, daí beirando 6 minutos pra falar a verdade, e ela deu a visão dela disso daí, né? Vamos acompanhar aqui, conversar sobre esse assunto. ...jogo, não é? Eu não presenciei aquela cena no Morumbi, mas eu achei muito esquisito, muito estranho. Eu já fui a vários, como presidente do Palmeiras, já fui a vários jogos no Morumbi, e eu nunca presenciei um ambiente como aquele. Quando nós descemos do ônibus, existiam várias caixas de som, mas com o hino do São Paulo, mas num volume que era impossível. Nós conversarmos, porque quando eu chego no estádio, eu fico um pouco na entrada do vestiário, que eu nunca entro no vestiário, e depois eu subro pro Camarote. Eu não consegui ficar 5 minutos, que o som estava uma coisa absurda. Mas o que tá acontecendo? Que falta de respeito, sabe? Não dá pra conversar. Eu achei estranho aquilo, que nunca aconteceu isso, foi a primeira vez no Morumbi. Rapaziada, já tiveram outros jogos, que o Palmeiras saiu do estádio, e o som estava altíssimo, altíssimo, o hino do São Paulo tocando. Eu, particularmente, não me recordo disso dentro da CEP, quando o São Paulo foi jogar lá, outro time. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Agora, eu não sei, cara. Ela vem em público e fala, pô, o som estava alto, a gente não conseguia pensar. É o que ele tem pra usar. É isso. É isso que ele vai usar. E ela falar isso, na minha opinião, dá dizer pra eles que, cara, não tem protocolo que não pode ter o som do hino aqui. Vamos meter o som todo jogo. Isso daí é um problema. Aí, subi pro Camarote, e é muito interessante que quando nós, a delegação, nem a delegação, as pessoas convidadas, né? Até da comissão técnica que ficam conosco, o Camarote, eu, quando estou andando pelo meio do torcedor do São Paulo, eu nunca fui hostilizada, pelo contrário, sabe? Eu sempre fui muito respeitada no Morumbi. Nunca tive problema de agressão verbal ou piadas, não é? Nunca, sabe? Eu sempre fui muito respeitada pelo torcedor do São Paulo. Eu acho que é pela minha postura. Eu tenho muito respeito pelas instituições e pelo torcedor, seja quem for. É, isso daí é de praxe, né? Eu acho que, eu vou falar a verdade, eu acho que, pelo fato ainda de o pessoal ver a postura da Leila nas entrevistas, da forma que ela trabalha, o pessoal tem mais respeito mesmo. Eu acho que se ela fosse uma mulher que fosse, tipo assim, Casares, do jeito que ele estourou, né? Sem noção, ele não vai poder andar ali no meio da galera no Allianz Parque, passar ali na frente do banco de reserva da torcida, que a galera vai xingar ele, vai fazer tudo, né? Então eu acho que a posição de respeito que ela tem é muito importante. E realmente o pessoal acaba aí dando uma moral pra ela, meu respeito é demais. Sabe que eu acho que tudo na vida começa-se com respeito. Você tem que respeitar. Então, como eu respeito, as instituições, eles me respeitam também. Então, eu nunca tive problema. E nesse jogo, terminou o jogo, eu nunca volto, eu nunca vou ao vestiário. Eu, do camarote, eu vou pra casa, não é? E fiz a mesma coisa. Quando eu cheguei na minha casa, comecei a receber mensagens, não é? Dessa confusão e imagens, não é? Dessa confusão, entender, inclusive, imagens de jornalistas. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E liguei pro meu pessoal, não é? E pro meu diretor de futebol, pro meu vice-presidente, aí me informaram. Dessa, daquela confusão toda, né? Envolvendo o presidente do clube, o Júlio Casares, o diretor de futebol, o senhor Carlos Belmonte, não é? Agredindo de uma forma criminosa, não é? O nosso treinador, de uma... Atitudes xenó... Isso daí que ela falou, dela já ir embora, né? Eu não sei também, eu acho que o cara que representa o clube deveria ir com os jogadores e ir embora com os jogadores, né? Claro, ela não tem que estar no vestiário, não tem nem como, isso é impossível. Mas assim, tem que aguardar ali do lado, e na hora que for pro ônibus, vai junto com a rapaziada, né? Representa, chega aqui na Barra Funda, chega no CT do Palmeiras, vai embora pra casa. Porque ali é um momento que talvez, se ela estivesse ali, talvez ele não teria se cedido tanto. Porque respeitaria mais o Palmeiras com a presidente ali. Então eu acho que falta um pouco desse negócio também. Ou então, se vai bater boca, vai pra cima e bate o boca junto. Ófobas, e o que eu não posso, eu não posso demitir uma coisa dessa. Aí nós soltamos uma nota, né? Duas notas, repudiando essa atitude. Tanto do diretor de futebol, quanto do presidente, Júlio Cazares. E, é... porque eu não tinha visto todos os vídeos. Aí a imprensa começou... É que só nota, gente, não vai resolver o problema. É pouco, é muito pouco. Só nota, pra resolver o problema do que aconteceu, é pouco. É assim, é o básico mínimo que você pode fazer. Vou soltar outros vídeos. Aí eu vi um vídeo horrível do diretor de futebol, Carlos Belmonte. Horrível. Xingando de uma forma... Que engraçada. ...extremamente criminosa e preconceituosa... Isso é. ...o nosso treinador. E eu acho que tudo na vida da gente, a gente tem que refletir primeiro, antes de falar. Você não tem que ficar falando no calor dos acontecimentos. Reflita, né? E depois... É... Converse. Depois se manifeste. É por isso que eu estou aqui hoje, com a cabeça fria, não é? É... Conversando com vocês. Dizendo que eu espero, não é? Que as autoridades tenham uma atitude exemplar punindo esse diretor de futebol, esse Carlos Belmonte, tá? Para que isso não aconteça novamente. E digo mais. Eu vou conversar com os meus advogados, não é? Que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz Parque, sabe? Essa pessoa é uma pessoa não grata nos nossos ambientes. Porque não pode. É uma pessoa desse tipo, ela fomenta a violência. O que nós mais temos hoje que coibir, não é? É essa violência é insana, não é? No futebol. E nós, como dirigentes, nós temos que ser os primeiros, não é? A levantar essa bandeira. Não daquela forma que eu vi no Morumbi. Gente, aquilo é inadmissível. E eu só acredito, eu só acredito que a gente consiga coibir desse tipo de violência com punição. E tem que começar a punição pelos dirigentes. Os dirigentes não podem, não podem. É porque, o que que acontece? Eles querem jogar para a torcida, querem ficar bonito, com o torcedor. Isso aqui, ela tá certinha. Aquela tá certa. Porque o São Paulo tava com o rei na barriga achando que ia ganhar essa partida. Tanto que o que o Massini falou essa semana. O São Paulo ganhou um título de expressão, tá, cara, se achando, tá o grandão. Mas o que que acontece? O São Paulo não joga sozinho. O São Paulo joga com outros clubes. Ele acaba incitando uma violência desmedida com os outros clubes, não é? Então, que o torcedor comum do São Paulo não tem culpa, sabe? Então, é uma irresponsabilidade absurda. Nós estamos muito revoltados. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que quem quer que seja agrida verbalmente ou fisicamente, seja como for, qualquer dos nossos profissionais. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu estou aqui para defender o nosso clube e os nossos profissionais. É, meu povo, a Leila aqui, pra mim, ela, querendo ou não, ela tá certa. Principalmente nessa parada de violência, né? Foi o que a menina da TNT, a Tainá, ela fez essa comparação que o pessoal do São Paulo não gostou. Nossa, você comparou o nome de São Paulo com o negócio do Fortaleza. E ela fala, pra fazer notinha depois, se podia, no tudo que aconteceu, é isso. Mas na hora de se expressar com agressão, com agressão verbal, principalmente, né? Com agressão verbal e estimular a violência fora do campo, ah, não estimula. É claro que estimula, gente. Torcedor é maluco. Ninguém aqui é criança. Todo mundo aqui sabe como que é que funciona. A raiva que não pega de um clube e do outro. A torcida pega de um cara e do outro. Porque depois, o que ele falou, o cara na casa dele vai ficar loprando o outro. Aí, ó, olha só que besteira aqui, ó. Olha só o que a gente falou, deitame vocês, seus trouxas. Aí o cara vai pegando raiva. Aí já viu, né? Aí vira uma bola de neve. E assim, você falar que não fomenta isso, quem garante? Quem garante? Não dá pra saber o que tá dentro do outro. Se isso gera algum problema ou não. Essa é uma questão que tem que ser levantada. E quando ela fala do cara não aparecer no Allianz Parque, é porque não tem que aparecer mesmo. Eu acho que aí é questão de cavaleirismo que vai existir do São Paulo. O mínimo, né? O mínimo do Cazares de não chamar esse cara pra ir pro Allianz Parque. Porque, cara, a gente vai enfrentar esses caras. Vai enfrentar. Foi o que eu falei. No Campeonato Brasileiro, tem ido e volta. No mínimo. No mínimo é um brasileirão. Fechou, rapaziada? Pessoal, tamo junto. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Não esquece do seu like, da sua inscrição. E, cara, gostei do que ela falou. No final, eu acabei até que gostando. Comenta aqui, quero saber a sua opinião.